Música 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 Olha comigo o outro Que guia com a Maristela Olha comigo o outro Que guia com a Maristela A lá não pode saber Mas eu tenho Ciúmes dela Já não pode saber Mas eu tenho Ciúmes dela Ciúme do coração, ciúme do beijão Ciúme de outra vez, encostada no balcão E da ciúme malvado, que me dói meu coração Fala comigo o outro, o que é que é para a Maristela? Fala comigo o outro, o que é que é para a Maristela? Eu não vou saber, mas eu tenho um ser um de vela Eu não vou saber, mas eu tenho um ser um de vela Tem um ciúme do coração, a trilha vai se conversar Ciúme até para o doutor, o que é que ela vai se ressecar Cira pelos alunos, ela vai nascer um de vela Fala comigo o outro, o que é que é para a Maristela? Fala comigo o outro, o que é que é para a Maristela? Fala comigo o outro, o que é que é para a Maristela? Fala comigo o outro, o que é para a Maristela? Fala comigo o outro, o que é que é para a Maristela? Fala comigo o outro, o que é que é para a Maristela? Mas eu tenho sim, mas eu tenho sim